Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite, né? Pra quem for ver esse vídeo, gente. A gente não sabe a câmera tá focando, gente. Hoje eu vou fazer um mini tour pelo quintal do vizinho, gente, pra você ver, ó. Tem várias suteiras, várias, várias mesmo. De goiaba, de jambo, mas a nojeira que come, viu, gente? Olha só, olha, tem até uma mosca aqui, misericórdia. É assim, sabe, gente? Por isso que eu tenho que ir constantemente limpar meu quintal. Então, olha só a situação. Olha só, aqui é da minha cerca que eu tô filmando. Mas, por amor de Deus, tem gente, ó. Isso aqui, ó. Essas vasilhas, tudo certo no meio ambiente, gente. Isso prejudica o meio ambiente, né? Eu, com um quintal desse, eu já tinha plantado várias coisas, não vou mentir. Olha só. Um pé de goiaba. Aqui é um pé de jambo. Aqui se eu subir assim. O pé de jambo. E ali é um pé de caju, que dá uma parte pro meu quintal. Atravessa pro meu quintal o pé de caju dele. Mas, olha só a situação, gente. Um quintal abandonado, tá vendo? Um quintal abandonado. Tô falando até baixo, né? Mas eu vou mostrar, porque, sinceramente, é demais. Isso aí dá rato, né? Entendeu? Dá vários tipos de bicho. Cobra, escopião, né? Além dele prejudicar eu mesmo. Ele mesmo prejudica também a vizinhança, né? Mas fazer o quê, né? É isso, gente.